Montar a própria carteira ou investir através de fundos de investimento? Qual a melhor estratégia? O objetivo desse vídeo é te mostrar as principais vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades, principalmente se você é uma pessoa que não tem tempo e nem conhecimento na área. Começando com as vantagens de um fundo de investimento. Primeiramente, o que funciona em um fundo é a terceirização da gestão. Você não precisa desprender tempo para estudar as ações, tempo para executar as ordens ou até para monitorar sua carteira. Outro ponto positivo é a estrutura profissional envolvida. Em um fundo, você conta com analistas, gestores de risco, gestores de compliance, traders que juntos vão evitar que o gestor tome alguma má decisão. Mas esses profissionais não trabalham de graça. Existe um custo e ele não é barato. E essa é a principal desvantagem de um fundo, seus custos. Existem taxa de administração, taxa de performance, taxa de custódia, encargo de auditoria e até mesmo taxa de saída, que é um valor cobrado do investidor caso ele queira resgatar suas cotas antes da data de liquidação do fundo. Outra desvantagem que alguns fundos de investimentos podem ter é em relação ao chamado comicotas, que é o nome dado à perda de cotas que o investidor tem pela antecipação do pagamento de imposto de renda. Essa antecipação faz com que a rentabilidade real dos seus investimentos seja inferior àquela esperada, uma vez que esse dinheiro pago antecipado não vai rentabilizar ao longo do tempo. A outra forma de você investir seu dinheiro é montar na sua própria carteira de investimentos. Nesse caso, você tem a vantagem de ficar com praticamente todo o lucro que a sua carteira performou ao longo de um período. Vamos supor que você comprou uma carteira de ações e que em um determinado mês ela rendeu 5%. Depois de pagar as taxas da bolsa e de corretagem, que também são pagas em um fundo de investimento, todo o lucro é seu. E aí depois você vai pagar só o imposto de renda. E se algumas ações da sua carteira tiver uma performance negativa, não necessariamente é uma coisa ruim. Em alguns casos, inclusive, você pode até ser isento do imposto de renda. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Quais são as desvantagens de você montar a sua própria carteira? Tempo e conhecimento. Mas aqui temos um ponto de atenção. Além desses dois fatores, existe o risco de você acabar investindo naquela ação da moda e fazer parte do famoso efeito manada, que pode custar muito caro para os seus investimentos. Mas como que a gente pode montar uma carteira de investimento resolvendo os problemas de falta de conhecimento, falta de tempo e ainda fugir do efeito manada? A boa notícia é que existe uma solução para isso. É procurar um agente autônomo de investimento. Os assessores, que são profissionais, que têm o objetivo de entender o seu perfil e te ajudar a montar uma carteira de investimento de acordo com as suas necessidades. Combinando produtos de renda fixa e de renda variável, visando a sua liquidez, a sua reserva de emergência e a rentabilidade ótima para você. E para fazer isso, ele conta com a ajuda do analista. E essa é uma outra forma de você contar com um time de especialistas para te ajudar nessa missão de cuidar do seu dinheiro. Eu, como analista de valores imobiliários, tenho a função de montar várias carteiras de investimentos. Elas podem ser de renda fixa, renda variável, de fundos imobiliários, ligadas a empresas pagadoras de dividendos ou então aquelas small caps, que são as empresas de crescimento. E, dependendo do perfil, incluir empresas mais voláteis ou menos voláteis. Com essas carteiras prontas, o assessor vai escolher qual é a mais adequada ao seu perfil, sempre levando em consideração os aspectos pessoais que envolvem seus objetivos de vida. Além disso, é a equipe que vai executar as ordens, monitorar os seus investimentos e fazer as reuniões para te apresentar os resultados obtidos. E tudo isso sem você precisar se tornar um especialista e ter que pagar a taxa adicional, uma vez que esses custos já estão embutidos na taxa de corretagem. A mesma taxa de corretagem que você vai pagar em um fundo de investimento. Caso você queira entender melhor como é a atividade de um assessor, vou deixar um link aqui na descrição. Outro ponto de atenção em relação à assessoria de investimentos é que não é raro encontrar pessoas com assessoria, mas que a carteira é composta por uma lista infinita de fundos com a justificativa de diversificação do risco. Se você tem um assessor e ele está fazendo isso com você, converse com ele. Bem provável que você esteja pagando algumas taxas desnecessárias nesses fundos. É importante deixar claro que essa é a visão da Hunter. Aos poucos, vamos postando mais conteúdos para te ajudar a investir, explicando a nossa proposta de trabalho. E se você se sente perdido nesse mundo dos investimentos, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar nesse processo. Na descrição desse vídeo também tem os nossos canais de comunicação. Mais uma coisa, você pode nos ajudar a propagar conteúdo de qualidade quando você deixa seu like e comenta no vídeo. Então aproveita e manda esse vídeo para um conhecido que só tem dinheiro aplicado em fundo de investimento. Ao fazer isso, você pode estar ajudando os investimentos dele. Para mais dicas, siga a Hunter nas redes sociais. Hoje ficamos por aqui. Obrigado.